Pô, eu entrei numa universidade que tava dando um descontão. E aí, tá curtindo? É. Pô. Ah, legal. Já tá com o meio e o futuro garantido. Quem tem vontade por inteiro não se contenta com as coisas pela metade. Faça Cruzeiro do Sul. Uma universidade nota máxima no MEC. Vontade não é nada sem conteúdo. Não é nada sem conteúdo.